Olá, me chamo Ana Paula, tenho 32 anos e nasci na cidade de Rolim de Moura, Rondônia, e eu estou à procura da minha mãe biológica. Eu fui adotada para um casal que não era para ser esse casal. Eu ia ser adotada para um casal de Goiânia, mas eu nasci antes do tempo e essa minha mãe biológica ficou desesperada, não sabia o que fazer, não tinha roupa, não tinha nada e acabou falando ali mesmo no hospital que ela ia me adotar. E aí minha mãe, hoje adotiva, correu lá, que era o sonho dela ser mãe, e me pegou. E nasci no hospital do governo, em Rolim de Moura, a 32 anos atrás, e hoje eu estou à procura da minha mãe biológica. Eu sinto que eu preciso encontrar ela. E não tenho nada de dados dela, não sei o nome dela. Foi uma senhora que me pegou dos braços da minha mãe biológica e me entregou para minha mãe adotiva. Então, a minha mãe adotiva nem chegou a ver a minha mãe biológica. Então, não tenho nada dela. Eu tinha três dias de nascida e a única coisa que eu sei, que minha mãe sabe, minha mãe adotiva, é que ela morava atrás do hospital do governo, em Rolim de Moura. Então, se mesmo eu não tendo o nome dela, se ela quiser ser encontrada, ela vai estar vendo esse vídeo e vai ver, né, se eu sou parecida com ela ou não. E vai lembrar da história, né, que foi uma senhora que me deu e morava no fundo do hospital. E é essas informações que eu tenho sobre o meu nascimento aí, tá? Eu peço que divulgue o máximo possível, porque eu preciso chegar até ela. Obrigada.